Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram, Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responder-des, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer, Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus, Não sabemos. E Jesus disse, Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da Salvação